Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Uma realidade que eu vou contar pra vocês do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos são 8 horas e 20 minutos. Olha isso, tem vaga ali, tem vaga ali. Normalmente, eu sempre chegava a esse horário, eu tinha que parar lá atrás da rotatória porque não tinha vaga. Tem vaga aqui, tem muita vaga aqui. Olha como estão as coisas aqui. Por que isso, Tamara? Gente, infelizmente, muita gente não está conseguindo pagar os aluguéis, os valores que estão aqui. Pode ver. Muita vaga, só que nunca tinha vaga desse jeito. É a crise chegando, Tamara. Pois é. Vocês viram que eu já quis começar o vídeo, gente, mostrando pra vocês a realidade. Sem firulas, sem muita enrolação, né? Lógico que fazer uma enrolaçãozinha, eu sei que dá um tchan no vídeo, mas eu gosto de ser muito direta com vocês sempre. Então, o que acontece, gente? Sim, nós estamos passando uma situação, assim, super delicada nos Estados Unidos, com preços absurdos de aluguel. Por isso que eu vim fazer esse vídeo hoje, que muitos de vocês me chamaram no direct, vieram conversar comigo, até no WhatsApp. Tamara, que preço de aluguel é esse, se você ainda não assistiu? É o último vídeo aqui no nosso canal, em que eu falo, né, e mostro pra vocês apartamento pra alugar por 3.148 dólares. 5, madre. Está muito caro, principalmente pra você, né, que tá aí se preparando e tá chegando, né, nos Estados Unidos. Você chegar com aluguel desse, eu tenho um cliente que está chegando com visto de estudante, por exemplo, que ele vai pagar, né, todas as custas dele aqui com dinheiro no Brasil. Você multiplica isso aí por 5 e tanto. É o aluguel que ele vai pagar aqui pra morar num apartamento. Lógico que se eu falasse pra mim, nossa, mas eu vi mais barato, né, tem muito. Ah, mas eu vi com fulano mais barato. Primeira dica que eu vou dar pra vocês, muito cuidado com esses sites públicos. Digamos assim, como Zillow, Redfin, tem vários, né. Inclusive, Marketplace do Facebook. Saiu uma matéria recentemente aqui, né, que tiveram duas americanas, que se passavam por rilter, por corretora de imóveis e aplicavam mais de 50 golpes. Pois é, comadre, você tem que tomar muito cuidado. E nem foi de aluguel, foi de compra de casa. É desesperador. Só que acontece, tem aluguel mais barato? Realmente tem e tem de fato, tá? Não só nesses sites que eu já tô falando pra você pra você não confiar muito, tá bom? Tem sim, só que você tem que ver a localização. O apartamento que eu passei pra vocês, que eu mostrei pra vocês, além daquele condomínio maravilhoso, em Boca Raton, né. Então, quando você mora numa área melhor, e como que essas áreas são consideradas melhores, digamos assim, pelas notas das escolas, tá? Então, Boca Raton tem as melhores notas de escola da região e o menor índice criminal também da região, tá bom? Então, quando você procura por qualidade de vida, com mais segurança e escolas boas pros seus filhos, você tem que desembolsar mais, isso é normal. Mas lógico que antes dessa pandemia, antes disso tudo, há dois anos atrás ou menos, esse apartamento era no mínimo mil dólares mais barato. Se não, menos. A amiga minha morava lá, ela se mudou tem quase três anos, ou dois anos e meio atrás, e ela pagava em torno de mil e oitocentos pelo mesmo apartamento, que hoje está por três mil cento e quarenta e oito dólares. É muito dinheiro, Madre. É assim, assustador o que está acontecendo e sem falar no que eu mostrei pra vocês aqui no início. O aluguel está muito alto, né? E as pessoas não estão conseguindo pagar pelo aluguel, né? Então, vocês viram aí que eu mostrei aqui mesmo. Eu estou com dois apartamentos do lado, estão vazios. Sem ser o outro do lado do outro, também está vazio. Está, sim, muito vazio. Muita gente vai estar saindo buscando algo mais barato. O que eu tenho visto também é amigos se juntando, duas, três famílias vão morar em um apartamento. Estou trazendo a realidade. Isso não é ser pessimista. Isso é te preparar. E é assim que eu aprendi aqui no primeiro furacão que eu passei nesse lugar, né? Que quanto mais você aprende, quanto mais você está disposto a passar por aquilo, melhor você passa. Então, a gente, né, se prepara pro pior, esperando o melhor em Deus sempre. Mas a gente tem que estar preparado, tem que ser muito realista. Então, de fato, o aluguel está pela hora da morte. E muita gente não está conseguindo pagar. Quem compra, né? Quem compra o seu imóvel, se vê, você compra um apartamento desse, como eu te mostrei em Boca Raton, em torno de 300 mil dólares, como já tem vídeo aqui no canal também mostrando esse mesmo apartamento. Você imagina você no apartamento que você vai pagar aí 25% de entrada. Vamos falar com as taxas, todos vão em torno de 100 mil dólares, né, de entrada. E você vai ter ali um lucro, né, uma receita. Isso se você alugar mensal. Se você fizer Airbnb, ou casa de férias, que é pra um outro vídeo que eu vou trazer isso pra vocês, porque eu estou com um cliente comprando casa de férias comigo, pra fazer investimento, você ganha duas, três vezes mais esse valor. Mas imagina aí você que você vai ter investido 100 mil dólares de entrada no apartamento, você vai ter um retorno aí em torno de 3 mil dólares, que é o valor de aluguel de um apartamento de 3 quartos em Boca Raton. Então, quem tem um imóvel pra alugar, tá fazendo muito dinheiro. Quem tem que pagar, que está no sufoco. E falando em aluguéis mais baratos reais pra vocês, tem sim, hoje eu vou mostrar. Vou sentar ali com vocês e vou mostrar opções que tem mais barato. Só que é aquilo, não existe almoço grátis. É mais barato, a região não é tão boa. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês, inclusive te ensinar como que você vê se a região que você está pensando em morar, se ela é boa. Antes de eu te mostrar opções de aluguéis mais barato que tem aqui na região do sul da Flórida, e mostrar também notas de escola pra você entender mais da região, te mostrar o site, que eu te falar o que você precisa pra alugar um imóvel quando você vai se mudar pra cá. Se você tem o Social Security, você vai precisar apenas do valor da aplicação, nesse último condomínio, usando de referência pra vocês do último vídeo, fica 200 dólares mais 600 da aplicação, e o mês que você paga sempre quando você muda, né? Que é diferente do Brasil, que primeiro você vive, pra depois você pagar, que não. Você mudou hoje, você vai apontar de hoje até o dia 30 do mês, tá? Se você entrar no dia 1º, vai correr o mês todo, você já tem que pagar no dia 1º, o mês todo que você vai morar lá. Então, normalmente é assim, e se você não tem o Social Security Number, você vai precisar dar, normalmente, 3 meses de aluguel, mais 600 da taxa inicial, mais 200 da aplicação. Então, você tem que contar já com esse investimento. Nesse último vídeo que eu fiz, o que tá muito legal, é que eles estão pedindo apenas 2 meses de depósito inicial. Então, o primeiro mês e o 1º de seguro, né? Ou que seria o último mês de aluguel. Então, dos contratos de 12 meses, você vai pagar 2 meses antecipado, certo? Deixando claro aqui pra vocês que é uma dúvida que vocês têm muito, que eu não falei também no outro vídeo que eu queria trazer no vídeo de hoje. Mostrando aqui pra vocês, ó, o Miami Reuters é o site que somente quem é Reuters tem acesso. Inclusive, a gente tem que pagar, né, por ele. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, já deixei aberto. Eu coloquei aqui, já, a região, por exemplo, de Pompano Beach. Olha que legal. Aqui tá vendo um apartamento também de 3 quartos e 2 banheiros. Aqui você já tem uma economia, porque tá por 2.500 dólares. Então, já tem uma economia aí de 648 por mês. E esse, olha que interessante, ele vem imobiliado. Toda essa mobília vem junto com ele. Muito interessante, né? E aí, o que eu peguei pra te ensinar? Eu pego o zip code, no caso aqui desse apartamento, é o 33069. Coloco aqui no site. Qual que é o site? Esse aqui, greatschools.org. Ele é um site que você vê a nota das escolas. E tá vendo, ó, nota 4 de 10. Tá vendo que a nota não é boa, né? Essa daqui, então, a nota 2 de 10. É nota muito, né, considerada muito baixa pra uma escola. Então, você consegue o valor mais baixo de aluguel, só que ao mesmo tempo as escolas não são favoráveis, né? Aí, pra você ter uma ideia pra gente colocar aqui, então, Boca Raton. Que eu coloquei Pompano Beach pra conseguir mais barato. Em Boca Raton, como eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, eu vou conseguir aqui dar uma olhadinha pra vocês, juntinho com vocês, um atendimento bem personalizado, como se estivesse aqui comigo, mostrando tudo do site. Um, dois quartos, vamos procurar de três. Vamos ver. Olha lá, três, dois, três, dois. Olha esse apartamento, gente. Três mil e duzentos dólares. E olha que interessante. Está baixando o preço dos aluguéis. Olha quanta flecha pra baixo, uma pra cima. Isso aqui é porque o aluguel, ele foi listado. Foi colocado pra alugar por um valor acima de três e duzentos e eles baixaram. Olha quantos que baixou. Olha o que está acontecendo. Porque ninguém está conseguindo pagar o preço. Então, eu acredito que em breve esse preço vai estar, ó, excelente, porque vai estar baixando. Olha que interessante, eu mostrando pra vocês aqui ao vivo o tanto que baixou, né, os aluguéis, né? Foram muitos, muitos imóveis que tiveram queda, ó. Por quê? Porque foi colocado pra alugar e ninguém alugou. Esse aqui por três e duzentos é uma casa, ó. De três quartos e dois banheiros. Mas olha a lavanderia aqui junto, ó, por três mil e duzentos. Olha só. Tá vendo? O banheirinho pequeno, ó. Outro aqui. A sala. Aí mais... É a mesma foto, né? Ah, aqui é mais foto da cozinha, tá vendo? Por três mil e duzentos. Ele foi listado mais caro e ele baixou o valor porque não foi alugado. Vamos ver aqui embaixo, ó. Ele está trinta e seis dias no mercado e ele foi colocado inicialmente por três mil e quatrocentos e cinquenta. Já baixou pra três e duzentos. Porque ninguém alugou, né? Até porque fora, quando é casas, tem mais custos, né? Normalmente de landscape, que é jardinagem, né? Tem outros custos aí. Mas olha que interessante, gente. Tem outro aqui, ó, por três mil e quatrocentos. Uma casa. Tá vendo? Você fala, ah, então é melhor casa do que apartamento. Com certeza. Olha aí, ó. Casinha com garagem. Três e quatrocentos. Gente, no condomínio... Não, só tem uma foto. No condomínio que minha amiga mora. Ela paga, acho que dois e quatrocentos. Mas porque ela tá lá já dois ou três anos. Mas olha o preço. Três mil e quatrocentos. E aí, vamos ver, ó. Três, três, quatro, dois, oito. Esse zip code é o mesmo zip code do apartamento que eu mostrei pra vocês. Três, três, quatro, dois, oito. Vamos ver a nota da escola. Lembra aqui as notas, ó, quatro e dois? De pompa no beach, apartamento por dois mil e quinhentos. Olha a boca. Dez, oito e oito. Tá vendo como muda? Por isso que eu te falo que não existe almoço grátis. Se tá mais barato o apartamento, a localização não é tão boa. Tá aí, então, um pouquinho, né, do que eu gosto de mostrar pros meus clientes. Pompa no Beach é uma área excelente. A praia é linda, né? Cidade maravilhosa. Aqui como Delfield Beach, como Coconut Creek. Toda essa região é muito boa. É uma região segura, uma região gostosa. Praias maravilhosas. Só que eu gosto muito de trazer a realidade pra vocês. E trouxe, assim, um atendimento como se fosse personalizado mesmo. Pra você ver o meu trabalho, de eu te mostrar tudo, como que funciona. Pra mim, o importante é você ficar satisfeito, né? Lógico. Então, pra mim, o importante é você ter essa informação. Tem aluguel mais barato? Tem. Consiga achar até por dois mil. Só que você vai ver a área das escolas não são boas, né? E você que tem filho que se preocupa. Eu acredito que você colocar numa área melhor. É o melhor investimento que você faz. A escola é pública, né? A gente não tem o custo de pagar com a escola. Então, se a gente paga um pouquinho mais no aluguel pra compensar e deixar o nosso filho estudando em escolas boas. Pelo menos, essa é a minha opinião. Mas, vai de cada um. Do que cada um tá buscando. A que eu possa atendê-lo de toda forma possível. Então, quis trazer mais essa informação pra vocês. E, realmente, as coisas aqui estão muito, muito, muito complicadas, né? Eu vejo que muitos vão comentar. Ah, mas no Brasil também. Ah, mas, gente, tá geral, né? Tá no mundo inteiro. Eu assisto pessoas aí do mundo inteiro. Até eu vi a Elisa do Japão falando, né? Que ela está voltando ao Brasil. Que a situação no Japão também tá muito difícil. Mas, assim, tá difícil em todo lugar. Lógico que aqui, ainda, o preço é infinitamente mais barato. Né? Aqui, tudo é mais barato. Só que, pra quem já está aqui e viveu o antes, hoje, a gente tá, assim, ó. Com os olhos arregalados e muito assustados. Porque não era a realidade que a gente vivia até dois anos atrás, dois anos e meio atrás, antes de acontecer essa pandemia mundial. A realidade que era bem diferente em questão de preços, né? Tanto que tem falado que nunca se viu, né? Na história americana, os juros do jeito que tá. A inflação do jeito que tá. Eles têm elogiado muito o governo brasileiro, o Brasil, por estar saindo, né? Bem na fita, digamos assim. Um português bem rasgado. Diante da situação mundial do jeito que tá. E aqui, assim, tá? As coisas estão muito, muito, muito preocupantes. Porque tá todo esse preço alto. As pessoas não estão conseguindo pagar. Mostrei pra vocês no começo desse vídeo como que está meu condomínio, né? Ficando vazio, porque as pessoas não conseguiram. Muitos foram despejados, infelizmente. Porque não conseguiram pagar. E às vezes até tem que sair, correr, procurar outro lugar que vai pagar mais caro até do que pagava aqui. Porque tá aumentando a cada dia, gente. Cada dia que você vai nos condomínios, e ainda não tem. Esse que eu mostrei pra vocês, que tá por 3.148, pra vocês terem uma ideia, só tinha uma unidade. Um apartamento liberado, só. O resto tudo já tinha sido alugado. Você vê que ainda está. Mesmo com esse preço, o pessoal tem chego, tem alugado, e tem ainda, né? Agradecido quando consegue. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gosta de vídeo assim, de informação, eu trago tudo. Aqui a gente tem diversão, entretenimento, tem informação. Porque eu gosto de trazer de todas as formas pra vocês, né? Eu acho que esse vídeo não é um vídeo que o pessoal gosta muito de assistir. Mas quem está interessado e quem está buscando por esse assunto, com certeza, espero muito que tenha te abençoado de alguma forma. Vou deixar o link aqui do site pra você dar uma olhadinha, né? A questão das escolas, a região que você pensa em morar. Vale pros Estados Unidos inteiro, tá? Mesmo se for morar em Massachusetts, Boston, New Jersey, qualquer lugar que você for morar, a região de Orlando, né? North Florida, você também vai encontrar lá pra você ver se pra onde você está indo, se o lugar é bom. E aqui, realmente, o lugar é bom e as casas ficam caras conforme a nota da escola. Isso é uma regra bem clara aqui pra nós. Então, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha em suas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Hoje estou indo passear em Orlando, vou dar uma volta bem gostosa, vou passear nos parques. Então, me acompanha nas outras redes sociais pra você acompanhar os stories. Grande beijo e até a próxima! E aí Obrigado.